Boa, boa família! Aqui quem tá falando é o W-Beat, certo? Mais um tutorial aí pra vocês, estilo... Fazer um beat aí, estilo DJ Boy e DJ GM, certo? Mais ou menos parecido com esse set aí que tá estourado. Então, tem muita gente me pedindo aí, vou fazer um beat aí pra vocês. Mas é o seguinte, mano, pra quem não sabe, eu também sou MC, MC Wendell Walker, tá ligado? Tô lançando, tô com trabalho novo aí, vou deixar o link na descrição, certo? Quem puder lá dar uma curtida, uma comentada, certo? Eu também sou pobre louco, tô na luta aí junto com vocês. E espero que vocês me ajudem, certo? Então, vamos lá, uma mão lavar a outra, vocês vão lá, comentam e tal. E eu posto mais tutoriais aqui ensinando a vocês. Tamo junto, família! Agora, sem mais delongas, vamos pro beat, certo? Eu já deixei aqui mais ou menos separado. Agora, eu não vou fazer, que nem nas outras aulas, eu fazia com plugin ativo. Agora, eu vou fazer com os plugins que eu tenho aqui, que não é difícil de achar, certo? Então, vamos pro beat sem enrolação. Vou fazer em 160 bpm, deixa eu apagar isso aqui. 160 bpm, é um formato diferente, mas vocês vão conseguir fazer a parada aí da melhor forma. Se liga. Vou usar esse filtro aqui do contact. Eu não sei pronunciar, ele ia, F9, sei lá, não sei. Mas, tá aí, só vocês copiar e pesquisar aí que vocês vão achar, certo? Agora, vamos lá, vamos abrir o piano hall. Vamos colocar ele em Ré sustenido menor, certo? Ré sustenido menor. Vou falar nesse termo que vocês têm que aprender, certo? Né? D, D, hashtag, não. É Ré sustenido menor. Vamos lá. Deixei uma colinha aqui. Vamos lá. Vamos fazer o acorde. Certo? Tá em Ré sustenido menor, mas eu vou começar a fazer assim. Bora. Vamos colocar aqui. Sol sustenido. Si. Certo? Ré. Se liga. Deixa eu diminuir aqui. Fica mais fácil pra gente. Bora lá. Vou segurar Ctrl, certo? Clicar com o botão esquerdo. Arrastar e selecionar. E vou fazer... Certo, família. Como... Bom, coloquei certinho aqui. Vou colocar bar aqui. Certo? Mudei o grid pra bar. Certo? Agora ele vai ficar assim, ó. Vamos insticar mais um pouquinho. Vou diminuir, mudar o grid aqui pra... 1 barra 4. Certo. Segurei o Ctrl. Arrastei. Segurei o Shift. Arrastei ele e já copia. Certo, família? Tô ligado que vocês não tão tão leigo assim, certo? Nos outros tutoriais eu fui mais detalhista. Esse aqui eu vou... Mais o seu mais objetivo. Certo? Segurei o Shift. Apertei setinha pra cima. Vou deixar ele lá em Ré. Ré. Isso, em Ré. Só que... Vou deixar ele aqui, ó. Certo. Ré sustenido. Se liga na... Na sonoridade da parada. Algo de errado não está certo. Vamos lá. Esse Lá aqui ele sai. Certo? Ele vem pra cá, na verdade. Certo. Seguinte, família. Agora vamos colocar uma flautinha sinistra aqui. Certo? Que é aquela... Uma flauta que os beats deles, eles usam muito. Flauta. Na verdade é uma tendência, né? Usar a flauta. Abri o piano rock. Vou deixar aqui... Ah, deixa eu mostrar pra vocês qual a flauta que eu tô usando. Tô usando essa flauta aqui. Certo? É uma livraria pesada, mas... Vale a pena. Quem puder tá pesquisando aí e achar elas. Mano, é muito boa. Muito louco. Ah, muito louco essa livraria. Mas vamos lá. Vamos ser objetivo. Abri o piano rock. Vemos o piano rock. Vou jogar ele pra cá. Vou tentar ser o mais breve possível. Família. Vou deixar aqui em 1 barra 3, o grid. Nossa, é muito louco essa livraria. É... Deixa eu jogar aqui com ele. Deixar ele curtinho aqui. Vou trocar ele aqui pra... Nesse step aqui ele vai ficar mais espremido. Ele vai abrir mais quadradinho. Então ele vai dar mais... Mais... Espaço pra... Pra gente trabalhar. 5... Veja. Vou trocar o grid aqui Para ficar mais fácil Apertei o CTRL, segurei e arrastei Apertei o SHIFT, segurei e arrastei Como eu já fiz isso aqui Vou copiar, jogar para cá Segurei o CTRL, apertei o SHIFT Vou apertar 5 vezes para cima Vou levar até o Ré Pronto, vai dar certinho Se liga Produção é teste, família Quanto mais você fizer teste Mais a probabilidade de você obter êxito é maior There you go Não, vai correr Isso Deixa eu jogar isso aqui para cima Vamos segurar a conta Quando eu apertar para cima Ele vai ficar lá em cima Deixa eu mandar o grid aqui Colocar o 1 barra 3 steps E eu vou jogar ele para cá Diminuir aqui Certo Gostei dessa flauta Certo Vamos dar uma humanizada Vamos apertar Alt R Certo? O que ele vai fazer? Ele vai humanizar Tá vendo as nuances aqui embaixo Eu esqueci o nome dessa parada aqui Mas é o seguinte, mano O Velocity Pronto, lembrei O Velocity Vamos jogar ele um pouquinho Para a esquerda Vamos ver como é que vai ficar Ficou foda Vou dar um accept aqui Certo? Vou para o meu violão Certo? Vou clicar aqui Abriu Coisa Vou fazer a mesma coisa Certo? Vou selecionar Ctrl Alt R Viu que não ficou legal Então deixa assim Do jeito que está Está suando Está saindo agradável Então deixa Eu peguei esse Arpejo Do Xpand É fácil de achar também Certo? Eu vim aqui em Stringly Cadê? Aqui em Stringly E é esse arpejo aqui Isso aqui Arpe Arpe Fácil de achar Agora vamos fazer um solado Por baixo Certo? É... Vou trocar o grid aqui Vou deixar ele em 1 barra 4 beats Nossa, muito louco Muito louco Ó, já estamos Nosso beat já está tomando formato Família Tomando formato Vou deixar ele assim Porque ele vai morrer Nossa Nossa Vai ficar muito louco De novo Apertar o Shift Arrastar Vou fazer uma paradinha aqui Eu acho que vai ficar bacana Ó Muito louco Muito louco O que eu vou fazer? Eu vou Vou mudar meu grid aqui Para 1 barra 6 step Certo? E vou dar uma distanciada Nos elementos aqui Ó Ficou bacana Peraí Vou deixar em Nune Nune é livre Tá ligado? Quando tá em Nune É porque tá livre Ó Pronto Aí ele vai ficar com a Viu? Ele fica com Mais humanizado E eu acho bacana Deixar o som Bem humanizado Certo? Vamos prosseguir aqui Certo? 1 barra 1 barra 4 bits Vou manter aqui E aí E aí E aí E aí . 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 só que aqui que a gente vai fazer um selecionar vou jogar para cima vou deixar aqui acompanhar essas sombrinhas aqui mano se o programa fornece para gente as ferramentas a gente usa certo só que tá errado peraí não é aqui não isso aqui aqui deixa aqui isso aqui também certo vamos jogar tudo lá no lugar certo peraí isso aqui fora tá certo e vamos lá tudo de improviso para mim já não ficou legal vamos ver no tom que ele vai ficar bacana certo tá aqui para segurar a conta e colocar para baixo E aí E aí E aí E aí E aí e não ficou legal jogar esse sol para o Fá aqui foda 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 e tem um esqueminha aqui certo que nem sempre dá bom mas vamos tentar aqui se ficar bom ficou se não ficar não ficou Alt S ele vai abrir esses drum aqui certo que que esses não faz a mesma coisa que aquele aquela parada que eu fiz na mão certo ele vai dar uma humanizada e vai ver como é que vai ficar foda 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 vou repetir nesse aqui também certo com Alt S nessas configurações aqui ó aí vocês copie aí olha aqui ele vai falar mais ou menos onde tá não tá falando mas não vou mexer porque senão vai estragar a parada dá um accepte aqui certo vou fazer a mesma coisa nesses aqui ó e ou não deixa assim tá bom vai ficar assim vamos dar um control um quer dizer um Alt R certo vamos ver como é foda 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 vamos para para outro instrumento eu acho que eu vou dar uma brincada que esse violão aqui vou clonar ele dá uma brincada com ele porque é bacana você deixar bastante elemento porque porque quanto mais elemento você colocar na hora de montar o seu bit você consegue colocar destrinchar ele na produção e não fica aquela produção monótona tá ligado agora vamos lá vamos ver o piano hall vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui eu costumo trabalhar em um barra e eu vou precisar 3 bits certo vou fechar o outro uma colinha que eu deixei aqui e eu não vou precisar mais dela aí pesa menos o PC ainda não tem o PC danada mas eu botei você vai ver se eu botei e aí e aí e o pessoal e lá e aí 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 a nossa nossa o bicho tá ficando como tá ficando muito bom muito bom mano eu briso eu amo música o show e aqui para o arpa eu acabei me empolgando indo para mim não terminei a arpa a arpa o que é o o o o o o o o isso aqui eu vou subir uma oitava não ficou legal não ficou legal, vamos ver aqui vou baixar um aqui pra ver no ar bravo, bravo, bravo vou deixar assim, não vou mexer mais vou continuar lá no nosso violão que ficou o aço e aí e aí e aí e aí Vou aproveitar ele daqui Vou jogar ele pra cá Certo? Vamos ver como é que vai ficar Vou tirar isso aqui Vou jogar ele pro Fá aqui, ó Vamos ver Vou subir isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Vamos deixar ele Vou fazer a mesma coisa aqui Vou pegar aqui Mesma coisa Deixa eu abaixar esse aqui pra baixo Nem tudo eu sei, certo? É que nem eu falo, mano Tudo que eu aprendi, eu aprendi na internet Do mesmo jeito Madrugadas em madrugadas Do jeito que vocês estão aí, certo? Mesma fita Sem tirar e nem pôr Subir isso aqui pra cá Aqui, vamos ver Deixa aqui Aqui Eu acho que eu fico aqui Per cá Subir ele pra cá Esse lá Que eu vou deixar ele aqui, ó É teste É teste Vou diferenciar aqui Um pouquinho, né? Caralho, é aquela Tirar da monotonia Tudo Deixa eu ir aqui pra baixo também Não ficou legal ele aqui, mano Vou descer esse pra cá Certo? E vou colocar esse pra cá Esse aqui também Vou descer ele aqui pra baixo É Fica aqui de novo O que que tá acontecendo comigo hoje? Hoje eu não tô muito pra não Mas vai sair Certo? Já ó Já vou deixar Já vou avisar, mano Comenta aí Certo? Deixa aquele like Compartilha com um amigo Que quer aprender a produzir também Porque, cara Estudei pra caramba Pra fazer esse vídeo aqui, mano Vou deixar esse aqui pra cá Vamos ver se ele Eu acho que eu vou repetir isso aqui, ó Vou copiar ele aqui Eu tô inventando muito, né? Aqui é assim mesmo Me empolga e o bagulho vão embora E aí Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer para a gente sair desse impasse aqui da gente. Certo. De novo, vamos selecionar tudo aqui. Ctrl R, certo? Para dar aquela humanizada de leve. Bem de leve mesmo. Certo. Certo. Então, eu vou marcar o kick. Nossa, que nervoso. Ele vem aqui. Vamos fazer um esqueminha aqui. Como a gente já montou aqui, certo? Vamos deixar aqui o grid em um bar. E você vai segurar o Ctrl, clicar no botão aqui em cima do 3, clicar com o botão esquerdo. E arrastar lá para o 1, certo? Vai selecionar. Você aperta Ctrl B. Ctrl B. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Ctrl B. Certo? Aí você evita de ficar refazendo a parada toda, certo? Facilita. Agiliza o trabalho. Se diga. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, tá ligado? Mesmo procedimento. Ctrl B. Ctrl B. Ctrl B. Ctrl B. Deixa eu diminuir isso aqui, que isso aqui tá incomodando. Aí. Tá melhor. Aí, ó. Zerou. Vamos lá. Vamos dar uma variada nesse kick. Mano, esse formato, ele é ruim. Por quê? Porque ele fica muito extenso. Já temos 30 minutos de aula. Ave Maria. Aula extensão. Bacana. Vamos colocar um... Deixa eu botar aqui. Aqui também. Cadê? Ele mesmo. Dá uma diferenciada. Dá uma diferenciada. Então, é tudo. É tudo. É tudo. Como eu vou fazer o seguinte. Eu vou renomear tudo aqui. Para mim, sabendo onde está as coisas. E vocês verem como é que funciona, certo? Vou aqui. Deixar aqui que forte. Ó. Tá aqui que forte. Já sei que aqui é o kick. O kick, certo? Vou renomear aqui também. Certo? Atabaque clássico. Vou deixar só o atabaque clássico. Aí eu vou saber que é o atabaque clássico. Que esse bom... Já tá bom. Então, vou deixar aqui. Bom, esse aqui é o grave. Então, vou deixar o nome nele de grave. Certo? Tá. Oitocentos e oito longo. Vou deixar oitocentos e oito longo. E deixar ele lá perto do kick. Porque coisa grave fica com coisa grave. Certo? Aqui embaixo já é outras paradas. Vou deixar esse aqui. Que eu acho que eu sei o que é. No. É... Isso aqui eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Que eu acho que isso aqui eu não vou usar ele, não. E aí Certo. Vamos colocar o grave? É, vocês estavam esperando, né? Vamos colocar o grave. Vou colocar o grave. Vou deixar aqui. E em pitch. Deixa eu só acertar esse parado aqui. Pra ele não ficar... Longe do nosso controle. Vou esticar ele até aqui, ó. Vou mudar o grid aqui pra um barra quatro. Esse aí ele... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E se ele tá cá Opa Se não ficou legal aqui Vamos deixar esse grave mais forte Seguinte, você vai segurar o CTRL e arrastar, certo? Segurar o ALT e rolar o SKU para cima Ele vai aumentar o veloz Deixando o seu grave mais intenso Quase não sai Olha aí, tá vendo a pressão? Foda Foda, tá ficando muito bom o nosso beat Ficando muito bom Vou separar aqui Não, não vou usar ele Vou deletar ele aqui Deixa eu deixar Vou deixar uma sequência aqui Acho que vai ficar bacana Foda, tá ficando muito bom o nosso beat Foda, tá ficando muito bom o nosso beat Deixa eu deixar esse grave aqui Foda, tá ficando muito bom o nosso beat Foda, tá ficando muito bom o nosso beat Foda, tá ficando muito bom o nosso beat Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e eu acho que eu vou passar essa aula vou fazer a mix e a montagem em outra porque quase uma hora de aula né não qualquer coisa de vida é quase uma hora de aula acho que eu vou finalizar por aqui certo vou fazer mais uma aula certo que aonde vai ser a montagem do bit certo montar aqui a gente vai vir aqui para playlist certo a gente vai montar o bit aqui e depois antes disso a gente vai mixar certo forte abraço meu nome é W bit mano essa aula extensa enorme mas de coração perfeitei para vocês certo tamo junto família forte abraço